Olá pessoal, tudo bem com vocês gente linda? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Casinha da Silvânia e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz aqui pra casa. Não foram muitas coisas, foram duas almofadas e alguns suplás e guardanapos também porque eu tô gostando muito dessa ideia de fazer mesinha posta. Lembrando que eu não sou mestre em fazer mesa posta, não sou meseira profissional, eu faço mesmo com as coisas que a gente tem aqui em casa e lembrando que a mesa posta gente remete muito ao amor que a gente tem pela família, não é? E a gente não tem que ser escravo assim de moda e de tendência, mas eu vou mostrar para vocês que com poucas coisas, coisas que a gente tem em casa, coisas baratas, a gente consegue fazer umas mesinhas assim bem bacanas para tá deixando a família da gente mais feliz. Aí se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like que vai me ajudar bastante na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito, se gostar do meu conteúdo, me siga lá no Instagram, gente, que é o arroba casinha da Silvânia, que eu também estou sempre por lá postando alguma coisinha. Então, vem comigo pra mais um vídeo. Então, pessoal, lá na loja Nova Casa Oliveira, eu comprei esses 4 suplás com as capinhas, 4 guardanapos e 4 porta guardanapos. Aí, gente, essas capas aqui são em tecido, olha só, a base aqui é um MDF, tá? Aí a capinha sai, ó, pode ser lavado sem problema nenhum que é de tecido, estão vendo? Aí eu peguei 4. E os guardanapos, gente, ele é 100% algodão. E é nessa cor aqui, um cru, vai combinar com qualquer composição. Aí, olha só, o porta guardanapo veio também, gente. Aí, comprei nesta loja aqui, ó, Nova Casa Oliveira. Gente, a nota aqui, ela tá dobrada, porque tem um outro item que eu comprei que ainda não chegou, que eu vou mostrar pra vocês depois em vídeo. Só que aí é o seguinte, olha só, tira print aí se vocês quiserem saber. A capa de suplá foi R$10,90, né? Que é o tecido. Aí, o disco, né? Que é o MDF, foi R$5,90, né? Aí, gente, no outro dia que eu voltei, que eu decidi comprar os guardanapos com esses PGs. E foi R$7,90 cada um. Eu não estou com a nota aqui, porque eu comprei ontem. Aí, a Gisele ficou de me mandar a notinha pelo WhatsApp, porque o sistema dela tava fora do ar. Mas, esses guardanapos com o PG, foi R$7,90 cada um. Aí, gente, eu achei um precinho super bom, né? Muito baratinho, pensa bem. R$10,90 cada capinha, R$5,90 o disco. Mais R$7,90 o guardanapo já com o PG. Achei um precinho muito bom, porque geralmente a gente vê e é tão caro, né? E essa loja é aqui em Barbacena, tá? Aí, agora eu vou mostrar pra vocês, gente, algumas composições com esse jogo aqui. Vamos lá? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Coloquei aqui meninas no braço do sofá essas almofadas que eu comprei lá na loja SuperLar e gente elas são bem grandes depois eu vou colocar nas camas e vocês vão ver mas eu não pude deixar de trazer porque estava R$ 9,99 cada uma olha só Peguei essa estampa aqui no tom mais de azul Para o quarto do Marco Antônio E essa daqui também com flores no tom de rosa para o meu quarto Mas é lógico que se a gente for colocar uma capa também dá tranquilamente Não tem problema Aí foi R$ 9,99 essas duas capinhas lá na Superlar We were riding down the hill Summer breeze came from the sea Nighttime dances color builds Morning sex under the tree All in all it was my fault Don't you see I'm feeling blue But he believes in all that Bom pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Para vocês se inspirarem aí um pouquinho E verem que com poucas coisas dá para a gente fazer uma mesinha bacana em casa Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau